E aí galera, beleza? Tô aqui trazendo uma dica super especial pra vocês E quero compartilhar, né? Claro, essa dica pra todo mundo aí Que tá precisando de uma graninha Conseguir também, né? Realizar seus sonhos aí e tal, né? Então eu vou aqui no meu Chrome E vou direto na minha conta do PayPal, ok? Não se assustem Pois bem Eu tô aqui na minha conta do PayPal R$172.357,33 Eu recebi de duas plataformas Enfim, 25 de fevereiro Eu recebi R$75.957,33 Da Hotmart Vendendo produtos digitais lá Vendo cursos, receita Um monte de coisa lá que eu posso vender na Hotmart Pela Hotmart Sendo afiliado, né? Porém, na Hideout Isso foi dia 25 de fevereiro Olha que loucura R$75.000,00 Quase R$76.000,00 Dia 25 de fevereiro Fevereiro teve dia 28, né? 28 dias, né? Pouquinho depois A 1º de março Eu ganhei mais R$96.456,00 Na Hideout, galera Na Hideout Aquela coisa Me pagou isso Pra assistir vídeos Demorei um pouquinho Demorei um pouquinho Mas eu consegui R$96.000,00 Assistindo vídeo, galera Aí, até o Paypal Ali em cima Me mostrou a mensagem Vocês estão indo muito bem Boa noite Cara, isso é incrível Então, galera É isso Então eu vou contar a parada Pra vocês É claro Que isso aqui É uma mentira Né? É a mesma mentira Que muitos Que estão aí No YouTube Dando dica De como ganhar Muito dinheiro Não existe Ganhar muito dinheiro Do jeito que eles falam É muito difícil Fazer isso O que existe É muito difícil Né? Não é fácil Como eles falam Ninguém vai ganhar Muito dinheiro Assistindo vídeo No Hotmart Talvez Se você for um bom Vendedor Você pode ganhar Muito dinheiro Sim Né? Vou dar atenção Aqui Que a Hideout Aqui E a Hotmart Não tem nada a ver Não tem nenhuma culpa Que está acontecendo Aqui nesse canal Tá? Eu só coloquei Como exemplo Então Eu estou na minha página Do Paypal Estou na minha conta Do Paypal Mostrando essa prova De pagamento Simples assim Eu mostro essa prova De pagamento Muitas pessoas aí Que estão precisando De dinheiro Na hora que ver isso Vão querer saber O que eu estou fazendo Pra ganhar tudo isso Não vão? E vão Eu vou lá E falo Eu tenho um curso Né? E vou te ensinar A ganhar isso E vendo o curso Pra vocês Eu tenho Eu uso A Hideout E ganho Muito dinheiro Por isso E eu vou Falar como faz Com o meu curso Que vocês vão comprar Né? Todo mundo vai se dar bem Né? Além das referências Né? Que eu vou ganhar No Hideout Né? Né? Das pessoas Que vão entrar Né? Né? Pra tentar ganhar dinheiro Com a Hideout Também A Hideout Não tem culpa nenhuma A Hideout É uma plataforma séria Que ela realmente Paga uma grana Pra você assistir vídeo Mas não paga Dólares por hora Isso é nem sonho Não existe isso A Hotmart Voltando a falar Ela é uma empresa Né? Que você Se tornando afiliado Ou vendedor Ali mesmo Né? De seus produtos Você pode ganhar muito dinheiro Pra ficar rico com isso É realidade Mas eu só coloquei ele Como exemplo De muitos Que também divulgam Certas coisas Falando que ganha pode ter Pode estar enganando também Ao mesmo tempo Burlando formas de pagamento E como foi que eu fiz isso? Eu estou no site da Paypal Como é que eu fiz aparecer Essa quantia? Primeiro Tem outros recursos Que as pessoas usam Pra enganar todo mundo Eu também posso pegar O site do Paypal Eu posso pegar O site da Hotmart Posso pegar O site da Binance Site qual for Colonar no meu computador Instalar ele localmente Tem um recurso Pra quem é webdesigner Entende De você rodar O site local E ali você pode administrar Fazer a programação dele E rodar local E assim você pode mudar Forjar a prova de pagamento Esses ícones aqui Onde tem a Hideout Eu posso trocar aqui Esse aqui é o MS É o meu nome MS Que é o Marco Silveira Então esse MS Eu posso colocar o ícone Aqui da Hideout Do Hotmart Eu posso colocar o ícone Do Hotmart Do YouTube Como estão fazendo por aí Cheio de ícone do YouTube Com um monte de pagamento Ok? Não é só um cara Que tá fazendo isso No YouTube Não Na internet Mostrando Prova de pagamento São vários Muitas pessoas Né? Tipo É mentira Não é nem clickbait É enganação Clickbait Você põe lá Um valor Pra chamar a pessoa Pra Que nem eu vou fazer Nesse vídeo Eu vou colocar 172 mil aí De capa Né? Esse vai ser um clickbait Esse vai ser um clickbait Mas vai ser Só demonstração Eu não tô enganando ninguém Aliás Eu tô alertando Galera Não cai nessa Quando a gente Quando a gente assiste Um vídeo Desses caras E vai lá Por curiosidade Vai milhares de pessoas Por curiosidade Vai ver o vídeo Até o final A gente vai tá dando Muita grana Pra esse cara já E além do mais Milhares Sei lá quantos Compro curso De um monte De um monte de gente Que tá fazendo curso De mentira E essas pessoas Estão ganhando em cima De gente Que tá precisando De dinheiro Tô lá Com 100 reais No bolso Só tenho isso Não tenho Não tenho emprego Tô desesperado Vou lá Compro um curso Desse Eu quero ganhar Dinheiro rápido Porque a promessa Desses cursos São ganhando dinheiro rápido Você vai lá Tentar fazer Não vai funcionar O que aconteceu Você perdeu 100 reais Você vai pedir Reembolso Muitos não sabem Que pode pedir reembolso Muitos não sabem E vão ficar ali Tentando Tentando E se culpando Vai se achar Uma pessoa Incompetente Porque não tá Conseguindo fazer O que aquele Cara Mostrou Né Que pode ganhar Beleza Então como foi Que eu fiz isso Eu tô aqui No site Do Paypal Eu não fiz o esquema Não Porque O esquema lá Do Webdesigner Que pode instalar Um site inteiro Dentro do computador E rodar local Então eu não fiz o esquema Porque demoraria muito Para mostrar para vocês A única coisa Que eu posso falar Para vocês Aqui Eu não faço Esse tipo de coisa Eu poderia montar O site dentro do computador Para mostrar Como funciona localmente E mudar Muito mais Muito mais detalhes Mas isso demoraria Muito tempo Porque eu tenho Que mexer no código Baixar a imagem Tá É muito mais Demorado Que fazer um vídeo Então eu tô aqui No meu Meu site do Paypal Na minha conta do Paypal Eu vou mostrar Como que faz isso aqui Primeiro Eu vou dar um F5 Aqui ó Eu vou atualizar Na rodinha da escola Olha o que vai acontecer Ele voltou Na conta Que eu tinha No meu saldo No Paypal Não tenho nada No Paypal Eu uso o Paypal De vez em quando Para fazer umas transferências De conta externa Para minha carteira Que tem duas contas Dois bancos Aqui no Paypal Então pode ver Até aqui Que eu mandei Eu fiz um teste Eu coloquei 10 reais E tirei 10 reais Via Pix Que o Paypal Também faz Pix Qualquer hora Eu faço um vídeo Sobre o Pix do Paypal Beleza Mas então Isso eu fiz Simplesmente assim Eu apertei a tecla F11 Ou vocês podem clicar Aqui com direita Numa área qualquer E inspecionar É o mesmo que Clicar na tecla F12 Beleza Lembrando Eu não estou ensinando Esse macete Para ninguém fazer Coisa errada Tá É simplesmente educativo Para não cair em golpe Não acreditar em toda Prova de pagamento Que as pessoas Põem na internet Beleza Eu cliquei no F12 E abriu o código do site Aqui no código do site Eu consigo mudar a cor Mudar tudo Mudar letra Mudar fonte Mudar valores Mudar tudo que eu quiser Aqui nesse site Eu vou mudar o básico Que eu tinha mostrado ali Eu posso vir aqui Clicar na setinha Dá para ver aí Vou dar um zoom E vou clicar no valor Aqui E vou vir aqui Do lado Do meu lado direito Ele apareceu Onde eu selecionei Aqui Vou fazer de novo Eu cliquei na setinha Ela ficou azul Eu vou em cima E dou um clique Ele apareceu aqui Onde eu posso modificar Dando dois cliques Aqui Eu selecionei A parte numérica Ali Eu posso pôr o valor Que eu quiser Vamos pôr lá 500 reais Beleza Eu dou um enter Apareceu 500 reais No meu saldo Do Paypal Esse dinheiro Está no meu Paypal Não Não está no meu Paypal Ele está só Sendo visualizado Pela minha conta No meu computador E que se eu quisesse Tirar uma foto Disso daqui E mostrar Com prova de pagamento Eu acho que muitos Iriam acreditar nisso Né Eu posso pôr o valor Que eu quiser Até um Milhão de reais Beleza Vamos pôr os pontinhos lá Para separar o zero Né Eu posso fazer o que eu quiser Eu posso trocar os ícones Não vou fazer isso Porque eu demanda mais tempo Porque eu tenho que buscar Um ícone na internet Pegar um endereço Fazer umas coisas aqui Mas eu posso fazer o que eu quiser No boa noite aqui Mesma coisa Boa noite Eu vou onde está escrito Boa noite ali Me perdi Espera um pouquinho Eu vou onde está escrito Boa noite aqui Escrevo aqui Olá Você Deixa eu ver se eu escrevi certo Você Está Sendo Enganado Por Por que gente Por Vendedores De I 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 Eu O que é Uma dica Acho que vocês já fizeram isso Procura Qualquer coisa Qualquer assunto Procura Primeiro Que está em alta como ganhar dinheiro assistindo o vídeo. Ganhe dinheiro assistindo o vídeo. Procure e ve a sacanagem do que eles prometem que você vai ganhar assistindo o vídeo. Só que vocês nunca vão chegar aquilo lá. Lembrando agora, a Hidout não tem culpa nenhuma nisso. A Hidout paga. Tem um esquema legal para você conseguir ganhar dinheiro na Hidout, mas é difícil você ganhar muito dinheiro na Hidout. Tem um esqueminha que você consegue melhorar a sua pontuação, porque ela ganha pontos, você vai acumular pontos, e esses pontos você vai trocar em outra plataforma, por dinheiro, por criptomoeda e tal. Esse vídeo eu vou trazer para vocês logo, 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 tá? Mostrando como usar Hidout para ganhar dinheiro, com mais uma plataforma que é também assistir vídeos. Mas eu não vou prometer que vocês vão ganhar 30 dólares por vídeo. O que eu vou prometer para vocês é que vocês vão receber alguma coisa, tá? Se vocês seguirem o passo a passo ali, né? Com a outra plataforma, fazer um mixer aí de plataformas para conseguir uma graninha ou uma criptomoeda. Eu vou trazer esse vídeo. Por enquanto, né? Fica assim. Não entre, não acredita em tudo que te mostrem na internet, beleza? Eu só posso dizer que eu não faço isso, né? Porque se eu fizesse isso, vocês iriam ver no meu vídeo, né? Que eu iria pôr valores imensos aí para conseguir ganhar visualização. Eu fiz os 300 dólares do Brave, porque eu achei que eu ia chegar nos 300 dólares do Brave, né? Seria a minha meta. Mas eu me ferrei ali, eu fui suspenso no Brave de Creators, né? E muitas pessoas sacaram, né? Entenderam que daria para fazer os 300 dólares, né? Se fizesse certinho lá, né? Só que ocorreu o problema das atualizações do Brave, né? Quando, antes de eu fazer o vídeo do Brave, eu ganhava entre 60 e 70 bats, né? E teve época que o bate chegou até 1,70, então dá 60, dá quase 90 dólares, né? Mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais de 90 dólares. Então eu ganhava uma graninha legal, né? Agora o Brave, o bate está a 70 centavos. Beleza, eu não estou me prolongando muito aqui. O que eu queria te mostrar para vocês mesmo é essa, né? Essa prova de pagamento, entre aspas, que muitos youtubers aí estão forjando para mostrar para vocês para ganhar inscrito, ganhar visualização, ganhar retenção, vender curso e por aí afora. Beleza? Então é isso, galera. Vamos tomar cuidado, beleza? Então se você não estiver inscrito no meu canal, se inscreve, né? Para me ajudar aí. Eu estou tentando ganhar uma grana com o YouTube, né? Mas eu estou tentando ganhar honestamente, mostrando a verdade, mostrando a real para as pessoas sem enganar ninguém, beleza? E curte o vídeo, comenta, ok? Então, galera, obrigado por assistir mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!